Olá, alunos da primeira série do Ensino Médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é porcentagem e acréscimos. Isso mesmo, a gente vai continuar o assunto da última aula, que a gente falou bastante sobre porcentagem, como escrever a porcentagem no formato de fração, de decimal, e hoje a gente vai usar bastante a parte em decimal para calcular aumentos, acréscimos. Então, essa aula é baseada no material Aprender Sempre, volume 4, estamos na sequência de atividades número 1, aulas 3 e 4, tá bom? Se você já tem esse material, separe ele aí para acompanhar a nossa aula de hoje. Ah, mas eu não tenho? Também não tem problema. Separe aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, para poder participar bem da aula. Claro, como a gente vai fazer alguns cálculos, se você quiser, também pode separar aí uma calculadora, tá bom? Mas eu gosto mesmo que você faça o cálculo, eu também pretendo fazer o cálculo aqui, se der tempo, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Viviane, olha, não quero errar o nome dela hoje, hein? Do nono ano, mas vou errar, tenho certeza. Do nono ano, para me ajudar aí no decorrer dessa aula, para anotar as respostas, falar se vocês estão participando ou não. Como que está sendo a aula, né, professora Viviane? Bem-vinda! Obrigada, é isso mesmo, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. É um prazer participar da aula aqui com vocês, aqui do Médio, né? É muito legal, lembrando que vocês vão fazer uma habilidade do nono ano. Eu também estou trabalhando isso lá no nono ano, então, quando você quiser, faça uma visitinha lá na aula às 14 horas. Ou assista lá também no YouTube, a gente está falando da mesma coisa, tá certo? Eu vou acompanhar vocês hoje, eu já quero mandar um abraço aqui para a escola Guilherme Belisario Gomes. Não, na verdade é o professor Guilherme Belisario Gomes. Boa tarde a todos vocês. Vamos começar, então. Ela já falou da habilidade, olha lá. E F09MA05. Aproveita para convidar os alunos do nono ano para assistir minha aula também, tá bom? Combinado. Então, vamos relembrar um pouquinho aí de porcentagem, de acréscimo? Ah, acréscimo. Acréscimo porcentual. Olha que palavra bonita, né? Dado uma porcentagem, como a taxa de aumento de um valor, é possível encontrar diretamente o valor final. Peraí, então, professora. Você vai ter um valor e você quer calcular um aumento em certa porcentagem. É. Então, a gente vai tentar fazer um cálculo aí de aumento. Falou em aumento, a gente vai somar com aquele valor que a gente tinha? Isso mesmo. Então, ó, vem comigo. Porcentagem vai ter lá o X%, o valor com o símbolo de porcentagem. Tá bom. Eu vou pegar essa porcentagem e vou transformar isso num decimal. Lembra que a gente fazia isso? Daqui a pouco eu relembro como faz, tá bom? Mas vou transformar em decimal. Pra quê? Pra achar o meu fator. Ai, quem vai ser o meu fator? Como a gente tá falando em acréscimo, significa que é o valor mais essa porcentagem. Ou seja, a gente vai fazer 1 mais essa porcentagem em decimal. Então, vai ser 1 vírgula alguma coisa. Já vou explicar num exemplo numérico pra ficar mais visual isso, tá bom? E esse 1 vírgula alguma coisa é o que vai ser multiplicado pelo valor que você tinha pra encontrar o valor final. Só a professora não entende nada. Então, vamos imaginar que a gente vai ter lá um valor, né, pra gente, um preço de alguma coisa, e a gente quer aumentar em 25%, tá? Então, vamos pra lousa, 25%. Bom, 25%, tá lá em porcentagem. Quero transformar em decimal. Ah, tem que lembrar que porcentagem é sobre 100. Então, 25%, 25%. E quando a gente tem esse 25%, a gente lê 25 centésimos, ou seja, o número 25 com duas casas decimais. Por causa desses dois zeros. Então, se é o número 25 com duas casas, a gente vem da direita pra esquerda, ó, uma casa é o 5, uma casa é o 2, então vai ser 0,25. Ah, 25%, 0,25. Tá, tudo bem, professora. Quem vai ser o meu fator que eu vou usar lá pra multiplicar? O meu fator é 1 mais esse valor em decimal. 1 mais 0,25. 1 mais 0,25. 1,25. Então, o meu valor final da conta que eu quero fazer, ah, eu quero saber o preço de 25% no aumento de uma camiseta. Pego esse valor da camiseta, que é o valor inicial, ficou horrível a minha letra, inicial. Eu tô achando bonita. Tá bonita, mas olha, que nem parece um valor inicial vezes 1,25. Então, só resumindo, ó, vem comigo. Se eu falar pra você, então, em 25% de aumento, 0,25. 1 mais 0,25, 1,25. Ah, então se eu falar em 13% de aumento, 0,13, vai dar 1,13, que eu vou multiplicar. Ah, tá. Então, se for 80% de aumento, aumento bom, hein? 80% de aumento, 0,80. 1,80 pra multiplicar. Ah, então é 1, o valor em decimal, multiplicado pelo valor que eu quero. Ah, acho que agora tá mais fácil. Deu? Ficou mais fácil, Viviane? Ficou sim, ficou caro. Então, vamos pro exemplo. Eu achei. Vou pegar o exemplo de uma atividade mesmo de vocês, lá da página... Ah, não tem a página aqui, mas é da sequência 1, tá bom? Então, atividade 2, aulas 3 e 4, adaptada, tá bom? Vamos lá. Seja o valor 200, então tem 200. Qual será o valor final se ele aumentar 30%? Ah, então eu vou calcular os 30% desse 200 e vou somar com ele. Mas preciso calcular os 30% dos 200 e somar com ele? Não, hoje a gente tá aprendendo uma forma diferente de fazer. Pergunta pra mim, que eu já sei como que faz. Como que faz? Eu aprendi. Como que faz? 30%, como que eu vou fazer? Vai falando pra eu, anotando aqui. Vai ficar 1 inteiro. 1. 1 inteiro. 1. Mais 30%. Então, mais 0,3. Isso mesmo. Ou 0,30. Isso mesmo. Então, 30% é 30 sobre 100, que a gente pode escrever... Obrigada, Vivi. 0,30 por causa das duas casas. Ou, já que a gente gosta de cortar 0, eu pelo menos gosto. Você gosta de cortar 0? Sim. A gente pode cortar esse 0 aqui e ficar só 0,3. Então, é 1 mais 0,3 ou 1 mais 0,30. Vai dar 1,3. Professora, essa parte eu posso fazer de cabeça? Posso, Viviane, fazer de cabeça? Demais. Eu fiz de cabeça. Então, tá bom. Aí, o que a gente tem que fazer? Pegar o 200 e multiplicar por 1,3. Perfeito. Então, vou armar uma continha aqui. 200 vezes 1,3. Professora Roberta, esses dois zeros aí não podiam montar diferente? Podia. Posso só multiplicar por 2 e depois colocar os zeros? Aqui do ladinho, ó. Pode, para ir mais rápido. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Tá. Daria 2.600. Porém, tem uma casa decimal aqui, ó. Um número depois da vírgula. Então, tem que ter uma casa decimal. Então, vai ficar 260,0, ou seja, 260 reais, se fosse dinheiro. Tá bom? Olha o que eu quero que você observe, hein? Você tinha 200. Quando você teve o acréscimo de 30%, foi para 260. Aumentou. Então, aumentou em 60 reais, em 60 unidades. Tudo bem? Vou mostrar a resolução para quem quiser tirar um print. Pode mostrar lá, ó. Então, transformei lá no decimal, somei 1 e multipliquei pelo valor. E aí? De boa? Já deu para entender como faz? Vamos praticar? Preparados para praticar? Então, vamos praticar, ó. Também a atividade 2 do material, tá bom? Agora é um outro item que tem lá. Seja o valor 750. Então, você tem 750. Qual será o valor final se ele aumentar 40%? Então, você quer calcular os 40% de 750 e somar com 750. Poderia fazer assim? Poderia. Mas pode fazer direto usando 1. Ah, então pega o 40%, transforma em decimal, soma 1 e depois multiplica lá pelos 750. E aí, preparados? Professora Viviane, quanto tempo para fazer essa atividade? Essa tá mamão com açúcar, né? Tá facinho. Um minuto e meio, acho que é suficiente. Ok, voltamos em um minuto e meio. Boa sorte. Tchau, tchau. 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 Voltamos aqui, Roberta, com várias escolinhas participando. Tem a escola professor Guinness Afonso Morales de Neves Paulista, dando boa tarde aqui pra gente. Obrigada, é a professora Magali. Também tem a professora Edna, o Pro Rafael, o Pro Tuferra, né? Ele tá dizendo aqui 1.050 na resposta. E aí, Roberta? É 1.050, vamos lá. Eu acho que é. Então, 40%, 0,40, né? Quando a gente transforma em decimal. Mais 1 vai dar 1,40 ou a gente pode colocar somente 1,4, certo, pessoal? Então, a gente vai pegar os 750 e vai multiplicar por esse 1,4. Então, vamos fazer a continha aí, 750 vezes 1,4. No final, vou ter que pôr uma casa decimal. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Mais, agora a continha do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Somando 0, 0, 5. 3 mais 7, 10. Tenho aí uma casa decimal, uma casa decimal. Então, dá 1.050. Olha aqui na resolução. Eu montei a fração do 40 sobre 100. Posso cortar o zerinho lá. Fica 40 sobre 10. Ou seja, 0,4. Somando com 1, 1,4. Multiplicado pelo 750, daí 1.050. Tudo bem? Tranquilos? Vamos fazer mais um para ver se vocês realmente estão espertos. Então, pode colocar para eles na tela aí, ó. Atividade 3. Olha lá. Uma loja vende smartphones à vista por 1.299 reais. Hoje eu ia falar 99 centavos. 1.299. Tá carinho, hein? Nessa loja. Para vendas a prazo. Ah, quando você vai parcelar. Os preços dos produtos sofrem acréscimo de 14%. Ah, então, em vez de eu pagar o valor de 1.299, eu vou pagar mais, né, Vivi? Sim, tá aumentando, né? Se você quer comprar a prazo, paga mais. 14% a mais. Qual é o preço de um celular na venda a prazo? Então, de novo, pensa nesses 14% como um número decimal. Escreveu ele lá na sua cabeça? Tá pensando nele? Soma 1. Somou? Ah, 1, esse valor no decimal. Tá. Aí você vai multiplicar pelo preço. 1.299. Essa conta aí vai dar um trabalhinho. Mas como é só multiplicar, a professora quase te chama de Inês. Viviane! Uh! Quanto tempo! Eu acredito que eles estão usando uma calculadora, eu acho. Bom, acho que 1 minuto e meio também é suficiente. Tá bom, 1 minuto e meio e voltamos. Quero a sua resposta. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Vamos falar aqui algumas respostinhas Primeiro eu quero mandar um abraço para o PEI Dr. Domingos de Magalhães de lá de Jaú com o professor Rafael aqui Nós temos a professora Andréia ProRude Acho que é Rude Professora Vanessa A Carol aqui a nossa produtora está dizendo assim ó R$ 1.480,86 Ela está estudando aqui com a professora Roberta fazendo cálculo aqui no rascunho né Carol? É espero que ela não tenha errado nem os centavos né? Acredito que não Então falou em 14% 14% 0,14 Já pensei ali no decimal Tá Tem que somar um porque é um aumento é um acréscimo Então 1,14 Então é 1,14 vezes esse número aí ó Então é 1.299,00 Vezes 1,14 Eu falei que eu não ia fazer a conta mas eu não vou resistir Então vamos 4 vezes 9,36 Vê se eu não erro hein? Mais 3 4 vezes 9,36 Com mais 3,39 Costuma dar 39 Vai dar 3 aí em cima 4 vezes 2,8 8 mais 3,11 Sobe 1 E 4 vezes 1,4 Mais 1,5 Tá Mais agora a continha para o primeiro 1 1 vezes 9,9 1 vezes 9,9 1 vezes 2,2 1 vezes 1 Mais, mais Contingha para o próximo 1 1 vezes 9,9 1 vezes 9,9 1 vezes 2,2 1 Errei até aqui? Não Tá Somando 6 9 mais 9 dá 18 Vai 1 9 mais 1,9 mais 1 dá 10 Mais 10,20 Isso 2 5 mais 2,7 7 mais 2,9 9 mais 9,18 Vai 1 1 mais 1,2 Com mais 2,4 E 1 aqui que desce Temos duas casas decimais Olha Carol acertou 1.480 e 86 centavos Isso mesmo Então falou em aumento Tem que colocar isso na sua cabeça Falou em acréscimo Em aumentar uma certa porcentagem É o valor vezes 1,0 Aquela porcentagem em decimal Tudo bem? Vamos evoluir? Vamos fazer um exemplo agora Quando a porcentagem não é tipo Esse número inteiro 14, 20 É uma porcentagem quebrada? E aí? Será que é a mesma coisa? Será que não? Bom, vamos lá Vamos para o exemplo Pode colocar na tela para eles Seja o valor 500 Tá, tem o valor 500 Qual será o valor final Se ele aumentar 1,5% Professora Viviane Quando você viu essa vírgula Já tremeu na base? Ah, eu não Eu gosto de números decimais Eu acho a coisa mais linda Mas os nossos alunos tremeriam Eles sim Mas logo, logo Eles já vão começar a ficar Com alunos de ensino médio Eu tenho que gostar, eu acho Eu também acho Desafiador, né? Vamos lá Como que a gente faz? Vamos pensar na ideia lá Da porcentagem, tá bom? 1,5% Vamos entender como que vai ser Número com vírgula Que eu estou preocupada Com essa vírgula Se vai dar vírgula E já tem vírgula Ah, tá Então, 1,5% Vamos à ideia Vai ser 1,5% Por 100 O problema aqui É tirar essa vírgula Bom, se eu quero tirar Essa vírgula Eu vou igualar as casas O número de cima Tem vírgula 5 Tem uma casa decimal Ah, então se ele tem Uma casa decimal O número de baixo Também tem que ter Uma casa decimal Para ele ter uma casa decimal Eu vou pôr 1,0 100,0 1,5 Ah, os dois tem uma casa decimal Aí eu posso cortar a vírgula Hum Então ficou 15 Sobre mil Ah, então mil São três zeros Vão ser três casas Tá, então eu vou ter O número 15 Só que eu vou ter Que ter três casas Então, duas casas Ele já está ocupando ali Um e o cinco Está faltando mais uma Coloco um zero aqui na frente Para ter as três casas E aí sim pôr a vírgula Então fica 0,015 Ah, então Só retomando Você tinha um número com vírgula Escreveu ele Olha para mim aqui Vem comigo Escreveu ele Sobre 100 Tudo bem? Tá Aí para você tirar aquela vírgula de cima Você conta quantos números Tem depois da vírgula Um só Coloca um zero embaixo Tem dois Coloca dois zeros embaixo E assim por diante Corta a vírgula E aí ficou aquele número embaixo Ficou 100, mil, 10 mil Vai depender de quantos Você teve que colocar ali Quantos zeros Tá Olhou aqui A quantidade de casas Tem três zeros Três casas Dois zeros Ah, tá Então aqui tinham três zeros Três casas Por isso que virou 0,015 Ah, então Aquele fator multiplicativo É 1 mais 0,015 Que vai dar Quanto que dá, professora Viviane? 1 inteiro E 15 milésimos Décimos de milésimos Não, 15 milésimos 15 milésimos É isso aí 1,015 Muito bem E esse valor que eu vou multiplicar pelo 500 Tá bom? Ah, tá bom, professora Nossa, mas multiplicar pelo 500 Vamos fazer vezes 5 e colocar dois zeros? Pode Então aqui, ó 1,015 Vezes os 5 E os dois zerinhos guardadinhos aqui do lado Ah, tá bom 5 vezes 5 25 Vão 2 5 vezes 1 5 Mais 2 7 5 vezes 0 0 5 vezes 1 5 Tá Então aqui deu 507.500 Opa, mas tem vírgula Quantas casas temos aqui? Três Então tem que voltar aqui três casas Então na verdade ficou 507,5 Ou 500 Ah, vírgula 5 Ficou mais bonito assim Ah, então falou em vírgula Tenho que ter medo? Não Eu só tenho que igualar a quantidade de casas Vai aumentar zero embaixo E aí transforma no decimal E faz o mesmo processo Tudo bem? Vamos fazer uma atividade Para ver se você realmente está esperto? Vamos lá? Então posso pôr atividade aí para vocês? Pode ir lá Atividade 4, parte 1 Vocês já vão entender porque é parte 1 Vamos ler A tarifa de ônibus da cidade de São Paulo Que era de 4 reais Sofreu dois acréscimos Ah, então teve dois Um, depois outro Ah, tá bom Um de 7,5% No mês de janeiro de 2019 Então era 4 reais Vai ter esse acréscimo de 7,5% Vai dar um novo valor Um pouquinho mais caro que 4 reais Lá em 2019 em janeiro E aí em outro Nossa, outro acréscimo É De 2,33% Em janeiro do ano seguinte Ou seja, em janeiro de 2020 Então um em janeiro de 2019 Um em 2020 Bom, por que eu chamei de parte 1? Nem sei se vai dar tempo de fazer as duas, tá? Mas eu vou começar E aí qualquer coisa você finaliza com o seu professor A parte 1 é porque eu quero saber a tarifa em fevereiro de 2019 Peraí, se teve um aumento em janeiro de 2019 E um em janeiro de 2020 Do ano seguinte Por enquanto o segundo acréscimo não teve Só teve o primeiro Então eu só vou ter de acréscimo aí 7,5% Então você vai ter que usar o 7,5% Pra poder fazer o seu acréscimo Em cima dos 4 reais, tá bom? Então 7,5 Põe sobre 100 Vai lá, iguala as casas Corta a virgulazinha Transforma naquele decimal bonito Soma 1 E aí multiplica por 4 Professora, quase te chamo de Inês É muito costume chamar Inês Professora Viviane Eu tô com saudade dela Tá com saudade, né? Professora Viviane Quanto tempo pra fazer essa conta? A gente tá com pouco tempo Mas 1 minuto e meio eu acho que dá Tá bom Então 1 minuto e meio Eu quero a sua resposta, hein? Vamos lá Manda aqui, professora Viviane Que pausas! Que pausas! Que pausas! Que pausas! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a nossa produtora aqui cheia de cálculo, a Carol, e o pessoal aqui está dizendo 4,30. E aí? 4,30. Vamos ver se é isso mesmo. Então, 7,5%. A gente vai escrever 7,5 sobre 100. Tudo bem? Ah, mas tem a vírgula. Então, vou pôr vírgula zero porque tem uma casa. Corta a vírgula. Ficou 75 sobre 1.000. Ah, 3 casas decimais. Então, 75 está ocupando duas. Tem que colocar mais uma para poder ter três. Então, 0,075. Como tem que somar 1, a gente vai pegar os 4 reais e multiplicar por 1,075. Porque a gente somou 1, tá bom? Não vou fazer a continha, senão não vai dar tempo. Então, vai dar aí 4,30. Aí, se a professora está quase acabando a aula, mas tinha aquele outro valor. Não vai dar tempo de passar para vocês, mas eu faço junto com vocês, tá bom? Então, vamos ver a parte 2. Pode colocar para eles na tela. Agora, eles querem saber a tarifa aonde? Em fevereiro de 2020. Ou seja, você já sabe que está 4,30 agora. E aí, vai ter aquele aumento de 2,33%. Então, quero que você me ajude a pensar, se quiser, escrevendo aí no chat para mim ou fazendo a continha com você, como que vai ficar esse zero vírgula, que é o número decimal de 2,33%. Vou fazendo com calma. 2,33%. Ah, é 2,33 sobre 100, porque falou em porcentagem, é sobre 100, tá? Só que o 2,33 tem dois zeros. Bom, se tem dois zeros... Oi, eu falando já zero. Tem duas casas decimais. Já dei a resposta. Tem duas casas decimais. Então, eu vou ter que pôr dois zeros aqui embaixo. Ah, então, na verdade, vai ser 233 e embaixo vai dar 10 mil? É. Ah, então, eu tenho que ter quatro casas dessa vez? Isso mesmo, tinha duas casas depois da vírgula, tive que colocar mais duas. Então, aqui, ó, é 0,0233. E esse é o valor que vai ser somado com 1 e depois multiplicado pelo 4,30, chegando lá no valor que a gente sabe que é 4,40 aqui na cidade de São Paulo. Claro, não deu tempo de eu fazer? Faz com calma aí, vê se chega em 4,40 mesmo, tá bom? Confio em você. Não esqueça de fazer a tarefa referente a essa aula de hoje, até dia 23 de dezembro, mas não deixe para a última hora. E não esqueça também de avaliar a nossa aula, ó, tá aí o QR Code, entra lá, fala se você gostou, se conseguiu acompanhar, se achou legal, tá bom? Próxima aula, vamos falar de decréscimos. Mesmo estilo, mesma ideia. Quero agradecer a professora Viviane que veio aqui me ajudar, contribuir. O que você achou da aula? Deu para entender direitinho? Eu amei. Eu gosto de matemática, Roberta, por incrível que pareça. Pois é, professora de matemática, não tem como não gostar, né? Eu estou rindo aqui porque o meu Instagram é Vem Pra Mate, de matemática, aí não sei o jeito de vocês, está escrito Marte, né? Vem Pra Mate. Se você quiser mandar a resposta, quarta-feira eu vou estar aqui de novo com a professora Roberta, vocês podem me mandar aí pelo Instagram também, tá bom? Vai subir o QR Code aí para vocês, vocês avaliem a nossa aula. Se você gostou, fala para a professora Roberta, ótimo, adorei. Se você não gostou, pede para ela melhorar que ela vai fazer uma aula legal para vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri